Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na roda, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na roda, tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma coesia da minha que também é feliz Máquina de preto, todo mundo já conhece, ninguém sabe o que ela faz E acha que ela é piranha? Mas jamais chama ela de piranha, porque de piranha não tem nada Maria tem transitude, é sempre equilibrada É cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento, santo e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento, santo e os outros Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na roda, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na roda, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na roda, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na roda, tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou, agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Eu estou parando pra relatar uma história Que é uma conhecida minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e essa galha vira Mas jamais chama ela de piranha porque de piranha não tem nada Maria, tem sua atitude e é sempre equilibrada É 50% Sando e os outros 50 safada É 50% Sando e os outros 50 safada É 50% Sando e os outros 50 safada É 50% Sando e os outros Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando Besteira de você Sando e jogando De quatro na roda Tu vai Você sabe que eu me amarro 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 Eu te amo Eu te amo Obrigado.